Para seguir o Cordeiro de Deus Pela fé que uma vez me foi dada Para seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus enviada Andarei com valor para o céu Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus De Deus quero vestir armadura Para lutar com coragem e valor Pois aqui a peleja é dura Contra as hostes do meu tentador Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu Que me dará Deus E em Jesus eu farei mil proezas No combate da fé e do amor Nele eu tenho vigor e destreza Para lutar e para ser vencedor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Eu direi ao fim dar esta lida Combate o combate do amor E coroa E coroa terei de justiça Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Eu direi ao fim dar esta lida Eu direi ao fim dar esta lida Combate o combate do amor E coroa terei de justiça Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Amém Há um céu que nos espera